Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao meu canal Lincoln Pomara e Plantas Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, né pessoal? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como plantar maçã Vamos fazer a germinação de suas sementes para que a gente possa ter uma mudinha de maçã Você vai ver que o processo é bem simples, fácil, prático Porque a maçã, pessoal, ela é de clima temperado E para fazer a sua germinação a gente precisa de uma técnica muito importante Que vai fazer toda a diferença aí para você conseguir germinar a sua maçã, ok? Então vamos embora lá para o vídeo, começar aí a fazer o processo de estratificação Vamos lá? Antes de mais nada, pessoal, se inscreve aí no nosso canal se você não é inscrito Ative o sininho, verifique aí se o sininho está ativado Só assim você poderá receber notificações de nossos vídeos, tá bom? E também deixe seu like e também comente aí para a gente saber o que você achou deste vídeo, tá bom? Um forte abraço lá, vamos lá, dando continuidade E aí pessoal, como vocês podem ver Existem vários tipos de maçã que a gente conhece Essa daqui mesmo é uma maçã argentina Ela é um pouco mais assim, como se digamos, um zoporzinho por dentro Um pouco azedinha também a sua casca Mas ela é boa também para quem gosta Ela é mais utilizada para fazer também saladas Utilizada em saladas Essa daqui é a maçã gala Também conhecida muito aí no nosso Brasil Existem várias outras maçãs Que existem, que tem aí, que a gente conhece Que é a erva e a maçã também fugi A maçã fugi é um pouco mais adocicada E a maçã erva, ela é mais adaptável aos climas quentes aí do nosso Brasil Apesar que muitos agricultores utilizam alguns métodos para poder fazer a sua maçã produzir Então vamos embora, chega de enrolação Vamos fazer o processo aí de germinação das sementes de maçã Para isso, você vai precisar de uma maçã, seja ela qual for Você vai ter que retirar as suas sementes Vamos retirar aqui as suas sementes Vamos fazer uma seleção aí de sementes Para a gente poder fazer o processo Passa a passo aí para vocês Aprender e fazer O processo aí De germinação da maçã Vamos selecionar bastante massa de sementes Depois de você ter retirado Todas as sementes de maçã Você vai fazer uma outra tática Para saber se elas estão boas Que é para saber Se elas estão com o embrião bem formados Já tiramos aqui Vou deixar essa maçã aqui no cantinho Nesse vídeo você vai aprender com certeza A fazer suas sementes de maçã germinarem Depois que você retirou todas as sementes O que você vai fazer Pegar um copo de água Você vai colocar as sementes aí dentro E vai ver qual afundou As que tiver funda pessoal São sementes todas boas Com embriões bem formados E se ela chegar a boiar É porque a semente não presta Tá bom? Isso porque Ela é a formação do embrião da semente Sem o embrião da semente Ela não consegue germinar Se ela estiver boiando É porque a semente não presta Isso já é uma formação Desde a seleção do fruto Agora você vai precisar De um pote assim Um recipiente Até deixei cortado aqui Para adiantar Você vai colocar As sementes dentro do copo Tem aqui papel toalha Que eu vou colocar no fundo Do potinho Isso vai ser uma cama É igual a gente aprendeu Na escola A germinar no algodão A gente vai fazer Esse processo aqui Num papelzinho toalha E vamos molhar um pouquinho Né? Essa cama aqui Não deixar Muito encharcado Tá pessoal? Apenas úmido O fundo aí Do seu potinho Tá? Agora eu vou separar Aqui as sementes Pronto Agora eu vou colocar A semente aqui dentro Ou você pode ver Eu vou estar tampando E vou levar Na geladeira E vou trazer aqui O resultado Tá? Ah, lembrando Vou levar na geladeira E colocar na parte De baixo Aí do refrigerador Onde a gente coloca Os legumes Né? É ali onde a gente Deve colocar Esse potinho Com semente Depois pessoal De um mês Você vai ter Esse resultado aqui Não leva dois meses Para poder Ter essa raiz Tá? A gente fala aí Nos vídeos aí Que é com dois meses Já vai estar desse tamanho E tal Mas é verdade Não é isso Com um mês Mais ou menos Você já vai ter Uma maçã Desse daqui Desse porte Aqui Pelo menos Eu estive aqui O que que acontece Geralmente Leva de doze A quinze dias Para sair O botão Aqui Para começar A apontar A raiz Com vinte Vinte e dois dias Ela vai estar Desse tamanho Mais ou menos Vinte e vinte e dois dias E aqui Já vai estar Com um mês Mais ou menos Um mês Um mês E cinco dias Tá? Então a gente vai fazer O seguinte agora A gente vai Plantar Essa sementinha aqui Num recipiente E você vai ver aí Depois o resultado Tá bom? Vou mostrar para vocês agora No vídeo O canal parceiro nosso Aí pessoal Vamos recomendar aí Dois canais super legais Que vocês vão gostar muito O primeiro aí É da nossa amiga Simone Ramos Um pouco do nosso Dia a dia E o outro canal Também É roça na veia Aí do sítio Paraíso Abril Ok? Para você ir Transplantar Sua mudinha Você vai precisar De um solo Bem drenado Aqui nesse solo Aqui eu tenho Substrato para plantas Eu tenho um pouquinho De humus de minhoca E um pouquinho Também De terra vegetal Você pode pegar Uma parte de cada Tá bom? A gente vai aqui Fazer Uma abertura A gente vai pegar Essa semente Que está um pouquinho Mais fácil Uma pequena Só você colocar Aqui Bem no meio Aqui Fez uma abertura Com o palitinho Só pega Aqui e coloca A cabecinha De lá para fora Da maçã Só fazer Este processo Tá? Eu não sei Se você vai Estar Vai estar Dando para ver A gente pode Até Para desenvolver A gente pode Até colocar Uma outra Aqui Depois a gente Retira Tá? Depois eu vou Plantar aquelas Outras ali Depois de ter Feito isso Aí você vai Regar aí Colocar um pouquinho De água Só para Raiz aí Se adaptar A terra E você vai Deixar aí No lugar Sombriado Tá bom Pessoal? Sombriado Tá? Que recebe Apenas claridade Até ela Se desenvolver Bem Depois aí De mais um mês Desde a raiz Desde a germinação Da maçã Até Até este ponto Aqui Tem dois meses Aí ó Como é que você Tá? Para você ver Olha aí Que lindo Pessoal Tá muito lindo Não é mesmo? Então é isso aí Deixa seu comentário Aí no vídeo Para a gente saber Se você realmente Gostou Na nossa germinação Espero que vocês Possam ter um ótimo E excelente dia Desde já Ficam todos com Deus E um forte abraço Aqui do seu amigo Lincoln Silva Lóg Lóg E um forte abraço O que é isso?